A gente vai jogar essa versão japonesa, que foi a primeira versão que saiu, né? Ela saiu no dia 22 de março de 1996. E assim, além da abertura não ser censurada, o final do Chris não ser censurado, tem algumas mudanças na trilha sonora, mas não é aquela trilha sonora cagada, porque aquela versão cagada é do Director's Cut DualShock ainda. Não é nem do Director's Cut normal, tá? Então, a gente vai começar aqui os nossos trabalhos. Não esqueçam do like, pra gente poder já, né? Pro canal continuar crescendo aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Me digam se o som tá bom também, aproveitando essa abertura aí. E eu vou jogar com a Jill, porque a gente já tem muito Chris nessa franquia, entendeu? Essa versão, gente, eles colocam que a campanha do Chris seria o Hard e da Jill seria o Easy. Mais ou menos o que a gente tem no Resident Evil 3 clássico, né? Que a gente tem o Hard e o Easy só, né? Mas a versão americana, ela não tem isso, porque a versão americana é mais difícil, por natureza. A Jill tem alguns facilitadores na campanha dela, né? Não é que os inimigos sejam mais fáceis, mas ela tem alguns facilitadores, né? Que é lockpick, ela tem mais dois espaços no inventário, ela tem a bazuca, o Barry ajuda em algumas partes. Então, a Jill, ela tem... Ela sabe tocar piano, sabe fazer vejote. Então, a Jill, ela tem esses... Esses extras, né? Que o Chris não tem. Obrigada, Luciene e Eduardo. Obrigada por renovarem o membro. Vocês são maravilhosos. E essa abertura, ela não tem censura, né? A versão americana, ela é censurada. Por exemplo, nessa parte, era pra aparecer várias manchetes de jornal. E aí, eles estão mostrando os corpos mesmo, né? E desapareceu. O Bonnie falou, essa introdução é incrível, eu adoro. Eu amo. Foi essa abertura que fez eu me apaixonar por Resident Evil. A Jill falou, tem nada fácil, não. Nossa vida não é fácil, né, Jill? Obrigada. Nobody was in it. Contar um negócio pra vocês. Eu tô tendo aulas livres de japonês. É assim, a gente faz duas aulas de gramática, uma de candida, uma aula livre. Nas minhas aulas livres, eu tô pedindo pra fazer... Pra gente estudar as legendas. Aí, a gente tá estudando essa abertura. Toda a estrutura. Estrutura de gramática, vocabulário. Tá bem legal. Olha lá. Na versão censurada, a mãe não aparece ela cortada. Ela aparece ela pela metade, porque assim, ela fica parada aqui. Ela não aparece inteira. É, tipo... O cotoco aqui não aparece. Também não aparece essa parte do Joseph morrendo. Você vê que é preto e branco, né? Do YouTube não briga. Joseph! Joseph! Gente, já vou ler o... Deixa eu ler o super chat isso aqui. Gabriel, Mestre Amor, acredita que essa sequência de remakes vão desembocar nos seis? Termina bem o soft reboot da história? Olha, Gabriel, eu não sei onde vão parar esses remakes, cara. Obrigado. Eu realmente, gente, eu não faço ideia, cara, do que eles vão fazer. Se vai ter algum ponto de conversão, sabe, desses... Remakes. Nem a Capcom sabe disso da vida. Também acho que nem a Capcom sabe. Ela tá indo, tipo, assim, ah, tá dando dinheiro? Vamos fazer. Parou de dar dinheiro? Paramos de fazer, sabe? Ó, a música é diferente. Chris Redfield. Jill Valentine. Barry Burton. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Albert Wesker. Biohazard. Pegar o nome certinho do rapaz que faz essa música, é o Fumitaka Futigami, que é o cantor dessa música. E é muito, anos 90, né, cara? Eu amo essa música, gente. UBD ou Aracenai? UBD. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL